Paulo Sérgio do Prado, Secretário de Meio Ambiente, como é que vai funcionar o projeto Destinando Correto? Então, esse projeto Destinando Correto, ele é um projeto da Secretaria de Meio Ambiente, começa a valer a partir do dia 1º, onde estaremos recebendo eletroeletrônico, óleo vegetal de cozinha, móveis, sofá, madeiras em geral e pneus. Quem tiver esse tipo de objeto, não é para jogar em terreno baldio, pode trazer aqui que vocês vão dar a destinação. Com certeza, vamos dar a destinação, só a pessoa trazer aqui até o Meio Ambiente. Rua está aí, número 1000, centro de Sarandia. Onde é a Secretaria de Meio Ambiente? Secretaria de Meio Ambiente. Em relação a Entulho? Entulho não tem como, que o IAP não libera aqui na região de Sarandia, só em Maringá mesmo, tem dois pontos que coletam o Entulho, mas a pessoa tem que contratar uma caçamba e mandar para lá. Em relação aos animais? Animais, só nesse panfleto que a gente vai distribuir aqui, tem o telefone, mas eu vou passar agora, é 3905-1895. Só estar ligando aqui na Secretaria que a gente manda apreender, se o animal estiver solto. Inclusive, veículos que continuam despejando entulhos e lixos em terrenos baldios, continuam sendo apreendidos. Com certeza. Sexta-feira e sábado, nós fizemos uma campana e uma operação, foi apreendido 10 veículos e 3 carroças jogando em túnel. Não compensa fazer esse tipo de ato, porque ela gera multa de 100 a 6 mil reais. E é um crime ambiental. É um crime ambiental. Então, toma cuidado. Qualquer dúvida, pode ligar aqui para a Secretaria de Meio Ambiente, que eles vão receber a orientação correta. Com certeza. Só ligar aqui e estaremos dando a informação correta. Legenda Adriana Zanotto